A Prefeitura de Niterói, através da Secretaria das Culturas, vai utilizar a Semana de Arte Moderna de 1922 como um marco para discutir o centenário dos múltiplos modernismos no Brasil. Esse movimento cultural, artístico, político, tão importante, vai ser traduzido em uma programação espalhada pelos equipamentos culturais de Niterói. Com a curadoria da Elisa Ventura e da Nelly da Capela, a gente convida vocês a participarem dessa programação ampla, que vai se estender ainda por vários meses por toda a cidade. Te vejo lá!